Transcrição e Legendas Pedro Negri É tudo. Eles estão descendo pela estrada Gavan e pela ponte de andar. Os Panzers bebem muito combustível. Se ele estiver certo, os alemães vão querer reabastecer com a nossa gasolina. Aí, querem uma ajuda? Essa é a nossa maior reserva de combustível no raio de 25 a 30 quilômetros. Por que não explodem tudo? Um negro destruindo propriedade militar? Não, senhor. Ainda não temos ordens pra isso. Presos. Atrás das linhas alemães. Sem chance de reabastecimento. E você tem alguma resistência disponível? Uma unidade que poderia servir como defesa? Abre fogo! Nós podemos manter nossa posição. Podemos lutar. Tô a fim de revidar. Atirem! Agora! Bom, temos muito trabalho pela frente.